Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal Dessa vez, como sair do programa Windows Inside Em seu computador, vá até o seu menu iniciar, abra as configurações do Windows Em seguida, vem até atualização e segurança Por fim, programa Windows Inside Você tem duas opções para sair A primeira é desvincular a sua conta, clicando sobre ela e selecionando a opção A segunda é parar de receber versões prévias Sendo assim, quando for instalado em seu computador uma atualização final do Windows 10 Seu PC e sua conta automaticamente são retirados do programa Como essa que vai ser lançada esse mês Lembrando que são duas por ano, uma no meio e outra no final Deixando essa opção ativa, é só você aguardar a próxima versão do Windows principal ser instalada Agora, se você não quer esperar esse tempo todo, clique uma vez sobre a sua conta que está vinculada no programa E depois, venha até desvincular Em seguida, ative a opção para receber versões prévias Depois, venha até reiniciar agora Pronto! Depois que o seu computador foi reiniciado, você já não faz mais parte do programa Lembre-se que, dessa forma, o seu computador pode parar de receber qualquer tipo de atualização Isso acontece porque o seu Windows Update pode começar a apresentar alguns erros e até mesmo parar de funcionar Sendo então, preciso você baixar a ISO do Windows para criar um CD ou um pendrive botável e formatar a sua máquina Para você sair definitivamente do programa e não ter seu computador rodando ainda uma versão do Windows Inside Como estamos agora em maio, recomendo que você use então o segundo método para sair do programa Que é parar de receber versões prévias após uma versão principal do Windows ser instalada em seu computador Lembrando que é lançada uma versão principal do Windows a cada seis meses Ou seja, vai ser lançada uma agora em maio e outra apenas no final desse ano Por isso, se você está vendo esse vídeo lá em agosto e assim por diante Use então a primeira forma para conseguir sair do programa Mas, essa primeira forma pode ser preciso você baixar uma ISO do Windows Para formatar o seu computador e remover e sair então definitivamente do programa E também não ter mais rodando em seu computador uma versão Inside do Windows Bom pessoal, então o vídeo eu acho esse E se ficou qualquer dúvida ainda de como sair do programa Comente aqui embaixo que eu irei responder todos vocês Muito obrigado, o vídeo de hoje foi esse E se você é novo no canal e ainda não é inscrito no canal Insiga você no canal aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo